Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo aqui eu estou dando a continuidade naquele outro vídeo que eu fiz ensinando como é que baixava o Windows 10, versão 2004, a build 2004, esse aqui eu vou ensinar como vocês formatar, lembrando que cada computador para entrar na BIOS é de um jeito, então geralmente tem computador que você tem que apertar a tecla DEL, no caso seria a tecla DEL e a DELETE em alguns teclados, ou se não F11, tem uns que é F2, tem uns que é F10, então você tem que dar uma olhada na hora que você ligar a primeira vez no computador, geralmente aparece falando uma mensagem, eu vou botar uma foto do meu e como que aparece para mim quando eu ligo eles, que vocês vai ver aí o que aparece para mim, no meu caso é DELETE para entrar na página da BIOS, e se não me engano é F11 e já vai entrar direto na tela de boot, então vamos lá, eu vou apertar aqui o botão POWER do meu computador e depois que eu apertar o POWER eu vou começar a apertar a tecla DELETE, no caso do meu teclado, vou apertar o botão POWER aqui, para ligar o computador, e vou vir aqui e vou ficar apertando a tecla DELETE, ó tá vendo ó, até entrar na BIOS, tô apertando ainda na DELETE, pronto, uma vez na BIOS, no caso minha Praca Mãe é uma Praca Mãe da MSI ó, como vocês podem ver aqui ó, uma vez dentro da BIOS, vocês vão vir até essa aba aqui ó, de boot, em boot, vocês vão definir GOAL que vai ser a partição que vai dar o boot primeiro, entendeu? se vai ser, que nem nesse caso aqui ó, você vai selecionar, se é a UFC, que no caso aqui é meu SSD de 120GB da GALAXY, o gravador de DVD, o harddisk que já tá aqui ó, com a UFC BIOS, UFC BIOS DVD, o KEN, NETWORK, a GALAXY, que é a SSD novamente, não sei porque aparece, geralmente eu deixo essa opção aqui ó, USB Hard Disk, aí no caso de vocês, vocês colocam essa daqui, se não der certo, vocês colocam essa outra opção aqui, de Hard Disk, entendeu? que vai ser a USB do mesmo jeito, tá vendo ó, que aparece aqui ó, Samsung MP3 por Tabby, que é a mesma que essa daqui ó, que é minha HD externa, no caso de vocês vai estar aparecendo o nome do pendrive de vocês, então eu vou selecionar elas, tá vendo ó, ela já ficou aqui ó, USB Hard Disk Samsung, aí o que vocês vão fazer? Vocês vêm, salvar e exit, e no de vocês pode ser que esteja, salvar e reboot, ou salvar e exit, no meu caso tá salvar e reboot, eu vou clicar aqui e ele vai reiniciar, tá vendo ó, vai dar mensagem ó, salvar configurações e reset, que no caso ele vai dar uma restart no computador, vou dar um sim, agora eu vou aguardar ele dar uma reiniciada, e ele vai entrar direto na parte da minha, na minha partição, que é a BIOS ó, só guardar, tá vendo ó, esse vídeo aqui eu vou tentar fazer o máximo sem cortes, com todos os BOzinhos que pode dar pra vocês verem ó, no caso a minha já demorou demais pra iniciar, o que que eu vou fazer? vou vir aqui no botão, vou desligar, ó, desligo o computador, vou apertar pra ligar de novo, novamente eu vou em delete, vou ficar apertando delete pra entrar na BIOS novamente, ó, tá vendo ó, entrei na BIOS novamente, vou lá em boot, venho aqui, tá vendo? em boot e vou trocar, tava essa USB aqui e eu vou mudar pra essa, entendeu? e novamente eu vou vir aqui em salvar e exit, ó, dei um clique aqui e vou vir aqui de novo, salvar e reboot, novamente, novamente em yes, e vou aguardar, vai depender de cada praca mãe, eu tenho um notebook da de novo que do lado do conector de carga ele tem um botãozinho, você tem que apertar aquele botão pra poder entrar na BIOS, entendeu? então vai de computador pra computador, pra camanha pra praca mãe, que ele dá certo, ó, tem uma bugadinha na tela aí, mas geralmente isso é normal, você pode ver que tá girando lá embaixo, tá carregando, pronto, entrou no Windows, então é só questão de teste, se não der certo de um jeito, você vai testar novamente que vai dar certo, ó, no caso aqui em idioma você deixa em português, português do Brasil, tecrado, aí você escolhe igual que é o tecrado que você tá usando, se é a TN1, a TN2, geralmente eu coloco o 2, dá um avançar, instalar agora, tá vendo? não, a instalação já tá sendo iniciada, desculpa tá terminando um pouquinho, porque como eu tô gravando aqui sozinho, fica meio complicado, eu não tô usando tripé, não tô usando nada, aqui ó, vem a cereja do bolo, o que que acontece? se vocês não tiver colocado aquele arquivinho A na pasta que eu mostro no vídeo anterior, não vai aparecer isso aqui ó, provavelmente, dependendo da BIOS do computador de vocês, não vai aparecer, entendeu? Geralmente ele vai instalar direto a home, ele não vai dar opção pra você escolher, entendeu? No meu caso, eu vou escolher a PRO, se você tiver o serial, você coloca de acordo com o que você tem. Uma dica que eu dou é o quê? Se você tem o Windows 10 e você pretende comprar uma licença, instala o home, que a licença vai ser mais barata. Agora, se você vai usar outros meios de ativação, comprar uma licença UIN aí, que tem vendendo na internet em vários sites, aí você usa a que você achar melhor. No meu caso, eu vou instalar a PRO. A única coisa que muda da home pra PRO é que tem algumas coisinhas, umas features a mais na PRO, entendeu? Mas nada que mude alguma coisa em desempenho em jogos, é mais, vamos colocar em termos visualmente. Mas, eu coloco a PRO. Dá um avançar. Aceito os termos de licença. Quem quiser ler, eu não vou ler. Então, dá um avançar. Clica aqui, ó, personalizada. No meu caso, como eu tenho vários HD aqui e estou usando mais a HD externa, vai aparecer tudo isso de HD pra mim. Mas é muito fácil você identificar. Geralmente, quando a sua HD é particionada, ela vai aparecer que nem nesse caso meu. 0, partição 1. Entendeu? Unidade 0, partição 2. Unidade 0, partição 3. Unidade 0, partição 4. Entendeu? Aqui, ó, unidade 1, partição 1, já é uma outra HD, ó. Como vocês podem ver, ó, 596GB. A partição 0 é a minha HD, que é meu SSD. E foi criado todos esses arquivos aqui que o Windows cria. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir na partição 1. Ó, tá aí na partição 4. Partição 1. E vou deletar. Ó, excluir, no caso. Tá vendo? Ficou não alocada. Vou lá de baixo e vou excluir. Vou dar OK novamente. Vou lá de baixo, vou dar um excluir. OK novamente. Vou na partição que ficou aqui, ó. Partição 1. Ó, tá vendo? 0, partição 1. Apenas fui excluindo e ela foi aumentando. Vou dar um excluir. Vou dar um OK novamente. Agora só ficou, ó, espaço não alocado. Entendeu? Se eu quiser criar, que nem muita gente faz C dois pontos, D dois pontos, entendeu? Se você tem um HD maior, você vem aqui em novo e coloca o tamanho que você quer. Geralmente o que que eu faço? Eu pego esse valor e divido por dois. Se é um HD vamos por de 500GB, no caso eu coloco tipo 250. Mas no meu caso, como eu já tenho outras HD, eu vou instalar normal. Então vou dar um cancelar. Vou selecionar a minha partição, que é a partição que eu quero instalar, o Windows. E vou dar um avançar. Ele vai começar a copiar os arquivos. Essa parte até aqui é bem rapidinha. Agora ele vai começar a preparar os arquivos de instalação. Essa parte demora um pouquinho mais. Quando estiver terminando, eu volto. Vou dar uma pausada aqui só para o vídeo não ficar muito grande, mas não tem muito segredo. Aí meus amigos, já se passaram uns dois minutos já, ó. Tá em 88%, 89%, entendeu? Vai depender. Se você tiver um pendrive que é USB 3.0, no meu caso, minha HD é USB 3.0. Ela vai ser mais rápida. Vai depender também um pouco do computador de vocês, entendeu? A configuração do computador de vocês, se for um pouco melhor, vai ser mais rápida. Se for um computador um pouquinho mais antiguinho, entendeu? Vai demorar um pouco mais. Mas, geralmente, por pendrive, é rápida. Não demora muito, não, entendeu? É uma instalação... Olha, desculpa pelo corte. Não sei porque interrompeu a gravação, que tá marcado só dois minutos aqui para gravar. Eu esqueci de mexer na configuração do celular, então acabo dando uma cortada. Mas, como eu tava falando, não é demorado. Como vocês podem ver, ó, tá cerca de 5 minutos, entendeu? Um segredo é vocês colocar o pendrive de vocês na porta USB de trás do computador. Não coloca na casa do gabinete. Coloca na entrada USB de trás. Se tiver USB 3.0 atrás, coloca no USB 3.0. que, às vezes, na frente pode ser que o computador não reconheça. Ó, só aguardar. Ele vai reiniciar e vai voltar de novo com as configurações do Windows. Vou dar uma pausada aqui, porque pode ser que a minha câmera, de novo, dá uma cortada. É por causa que esse deu o limite de gravação. Ó, tá vendo? Ele vai reiniciar e vai entrar para a parte do Windows e vai começar as configurações. Ó, com a tela que eu falei, ó, tá vendo? Pressione Delete. Ou pressione F11. Vai entrar no boot. No nome de vocês, provavelmente, quando vocês ligarem o computador, também vai aparecer uma tela desses aí. Falando para você apertar Delete, ou F12, ou F2, ou F11 aqui no meu caso. Ou Delete também, que vai ir direto para a BIOS no meu caso. Aí vocês tem que dar uma reparada e ver certinho o que cada um de vocês está pedindo. Aí, ó, tá vendo? Ele reiniciou, ele vai começar as configurações. Aí é só você selecionar o que você vai colocar. No caso, Brasil. Dá um sim. E aguarda. Aí você vai escolher o layout do teu teclado. No caso, eu vou colocar aqui a TN2. Entendeu? O layout do teclado. Então, pular. Nessa tela você vai dar um próximo. Vou clicar aqui, ó. Próximo especial. Próximo. Aqui vocês vão entrar com a conta de vocês. Se vocês não tiver, você cria uma conta. Ou coloca a conta offline, se não me engano. Que ele já vai pular também. Entendeu? Entendeu? A gente pode aproveitar mais aplicativos no Microsoft, não sei o que tem. Experiência limitada. Pode clicar aqui. Aqui vocês colocam um nome. Eu vou colocar o nome de... Lili. Só para poder de andamento. Avançar. Senha. Você pode digitar uma senha. Ou senão você pode dar um avançar. Que daí não vai ter senha no seu computador. Aqui se você quiser com aqueles comandos de voz. Aquelas coisas. Geralmente eu coloco em não. Dá um aceito. Essa opção aqui eu coloco geralmente em não também. Aí é só vocês irem lendo. Se vocês não entenderem, entendeu? Nessa opção eu coloco não também. Aqui eu coloco... Básico. Que eu não quero mandar os dados para o Microsoft. Aqui nessa opção eu coloco que não também. Nessa opção eu coloco que não também. Aqui pessoal é a configuração de cada um, entendeu? Geralmente eu vou marcando tudo não. Entendeu? Vai depender de cada um aí. Dá uma lida com calma. E ver o que que é melhor para vocês. Geralmente eu faço desse modo para mim, entendeu? Às vezes o que é bom para mim não é bom para vocês. Aqui eu dou um... Deixa eu ver. Faça mais... Eu dou um não também. Aqui eu dou agora não. E ele vai começar a instalar. Agora é só aguardar. Só aguardar. Como a mensagem já diz. Pode levar alguns minutos. Não desligue o computador. Então vocês esperam que o Windows já está sendo configurado. Não tem segredo, entendeu? É só ir lendo. O passo a passo não tem segredo. Aí eu estou vendo. Instalou o Windows 10. Está pronto. Agora é só instalar as BIOS. Entendeu? Os drives, na verdade. E configurar ele. Entendeu? No próximo vídeo aí que eu vou estar fazendo. Eu vou estar ensinando. Como é que faz para... Para você saber o modelo da sua pra cá mãe. Para você estar podendo abaixar os drives dela. Entendeu? Eu vou demonstrar aqui com a minha pra cá mãe. Com a minha pra cá de vídeo. E é meio que padrão. Entendeu? É só seguir o vídeo mais ou menos como é que eu estou fazendo. Que não tem erro. Se esse vídeo aí foi bom para vocês. Se inscreva no canal. Dê um like. Compartilhe. Mostre para os amigos. Porque tem muita gente aí que acha que formatar o computador é um bicho de 10 cabeças. E não é. É um negócio fácil. Entendeu? Muita gente aí paga aí 100, 150 reais aí para formatar um computador. E é facinho. A única dica que eu dou é. Coloca um pendrive de 8 GB. Faz o procedimento do vídeo anterior. Entendeu? Eu vou deixar o link do vídeo anterior abaixo aqui. E não tem erro. É só seguir o passo a passo que não tem erro. A instalação é bem autoexplicativo. A parte mais difícil ali é dar o boot na BIOS ali. Mas como vocês podem ver. Dá algum errinho sim. Mas dá para dar uma contornada. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então meus amigos. Dê o like aí. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos aí. Que vem mais novidades aí para o canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau. Tchau.